E essa canção do nosso CD, eu gostaria de ouvir vocês cantando Eu tenho certeza que muita gente está gostando muito dessa música, né? A letra dessa música é muito linda Doce de Leite A saudade do teu beijo coração Que ilumina meu desejo de paixão Que és o fim de todas minhas lágrimas Meu divisor de ar que separa a solidão Eu sou a voz que te clama no deserto Sou como um ima que atrai você por perto Capta a rotina dos meus olhos Está convicta que vai rever você Tô com saudade do teu beijo coração Que ilumina meu desejo de paixão Que és o fim de todas minhas lágrimas Meu divisor de ar que separa a solidão Eu sou a voz que te clama no deserto Sou como um ima que atrai você por perto Capta a rotina dos meus olhos Está comigo e tá que vai rever você Se que eu não devo mais eu vou pagar pra ver Você não liga mais eu gosto de você Se minha mãe me aceite Meu doce de leite que eu te quero com prazer Se que eu não devo mais eu vou pagar pra ver Você não liga mais eu gosto de você Se minha mãe me aceite Meu doce de leite que eu te quero com prazer Você não liga mais eu vou pagar pra ver você Você não liga mais eu vou pagar pra ver você Você não liga mais eu vou pagar pra ver você Eu sou o meu coração chorar Eu sou a voz que te clama no deserto Sou como um ima que atrai você por perto Capta a rotina dos meus olhos Está comigo e tá que vai rever você Se que eu não devo mais eu vou pagar pra ver Você não liga mais eu gosto de você Se minha mãe me aceite Meu doce de leite que eu te quero com prazer Se minha mãe me aceite Meu doce de leite que eu te quero com prazer Eita, bom demais, hein?